Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando Caval. No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo lá no centro da minha cidade, no centro comercial da minha cidade. Lembrando que eu moro numa cidade muito pequenininha, mas bem bonitinha, bem gracinha, bem arrumadinha, bem aconchegante. E lá onde nós vamos depois, lá é o centro comercial, lá tem loja de sapato, tem tudo quanto é tipo de lojinhas, drogarias, sorveteria, loja de bijuteria, tudo tem lá. Ótica, tudo tem lá naquele centro. Mas lembrando que aqui na Alemanha nós estamos em lockdown. Portanto, vocês vão ver muitas lojas fechadas, muitos estabelecimentos fechados. Eu imagino que pouca gente na rua, tá? Mas eu acho que vocês vão gostar desse passeio. Vocês só estão que passeiam, hein, gente? Ah, povo que gosta de passear. Então, gente, ah, se inscreva aqui no meu canal, por favor, que eu vou ficar muito feliz em receber vocês aqui. Comente aqui embaixo, deixa tudo aqui, ó, o que vocês estão achando do vídeo, que tipo de vídeo vocês gostam, qual a curiosidade que vocês têm, o que vocês acharam e tudo. Só pra eu saber qual é a opinião de vocês sobre isso, tá? Me escreva, me acompanhe lá no meu Instagram, Rotinando com a Vapetas, tudo junto. Compartilhe com aquele seu amigo, com aquela pessoa que você acha que vai gostar de assistir esse tipo de vídeo, que gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, acho que eu já falei. E dê bastante joinha, tá bom? Pra eu me animar e continuar gravando videozinhos pra vocês. Então, ó, um beijo, até mais. Fica aí que eu volto já, tá? Gente, aqui, nós estamos entrando no centro da cidade, o centro comercial aqui. Vamos ver como é que vai estar lá. Dá pra reparar que tem muitos estabelecimentos fechados, né, por conta do lockdown. Eu imagino que vai ter pouca gente na rua. Eu tô indo lá numa drogaria. Eu tenho que imprimir umas fotos pro trabalhinho da escolinha da Antônia. Então, aproveitar e vou levar vocês comigo, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos ver lá. Se tiver pouca gente lá na drogaria, eu vou filmar um pouquinho pra vocês, como é, de que tipo de produtos que a gente tem ali, tá bom? Fique com a gente. Olha, até o estacionamento tá vazio. Geralmente aqui é muito complicado de você conseguir uma vaga. No verão, então, daí que encontra mesmo. É lotado esse centro. Mas, por conta da pandemia, tá tudo vazio. Olha o sino. Três da tarde. Aqui nós estamos entrando. Nossa, aqui é um salão de cabeleireiro. Fechado. Ótica. Ótica. Gente, tem muita pouca gente na rua. Só que agora tá só acho descano. Bolsas, malas e carteiras. Mochilas. Aqui é o banco. A gente tem realmente muita pouca gente aqui. Aqui é uma lanchonetinha, onde vende salsichas, batata frita. Aqui na esquina é uma padaria, padaria, aqui na Alemanha, geralmente tem muita saída. As pessoas vêm pra tomar café da manhã, vêm pra comprar os pãezinhos tradicionais. Vêm pra sentar e comer uma torta, né? Um café da tarde, tomar uma xícara de café, um cappuccino. Mas, no momento, tudo fechado. Aqui no centro da cidade tem várias dessas. Vem da relojoaria. Tchau. 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 É isso aí. Mas você também não tem nada, né? Tem um. Não tem um. Você vai ver o que é que é que é que é bom. Tchau! Patos Vamos adivinhar a vitrine Vamos ver o que vai estar na moda O que vai estar na moda São as botas De frio Aqui ó Tudo metade do preço Ninguém está comprando Ninguém está Não tem muita saída Esse osmo aqui É a drogaria que nós vamos olhar Osmo O prédio do osmo Retomado Essa parte de Decoração Loupas Só a drogaria Então vamos ficar lá dentro Para ver o que vai estar na moda Aqui gente Usada Tem brinquedos Produtos para casa Tem de tudo pouco Escova de dentes Elétricas Com mãos Produtos de beleza Esmaltes Diferentes marcas Capões Tudo de maquiagem E aí E aí E aí E aí E aí Esse perfume trancado aqui dentro são os mais caros, né? Daí quando você quer, você vai lá no carro e pede pra moça vir pra pedir pra você E você pega o perfume que você quer Os que estão fora do vidro, são os mais baratos Cintura de cabelo 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 Agora eu vou aqui nessas máquinas Revelar a foto que eu falei Não sei se aí no Brasil tem isso Pelo menos na minha época que eu morava Aí, lá na minha cidade não tinha A gente vem aqui, revela e a foto sai instantaneamente A gente vem aqui Daí sai aqui o trecho da foto E a gente vai sair da foto Artigo de papelaria As flores artificiais, as plantas Olha aqui, olha os guardanapos, gente Que coisa mais linda Olha Muito interessante, ó Aqui tem todos os produtos Mas tudo em formato pequenininho, ó Que você leva pra viagem, entendeu? Por exemplo Pacotinho pequenininho de Lenço pra desinfetar Um pouquinho só de cotonete Creme de mão Creme de mão Tão vendo? Tão vendo? Tudo pequenininho Shampoo Condicionador Tudo pra você levar Pra você não precisar levar um vidro grande Na viagem Você pode levar Uma coisinha pequenininha Olha isso que interessante Pequenininho Um Detergente pra pia Isso aqui Amaciante, ó Tudo vidrinho pequenininho Pra viagem Essa gôndola aqui É só de vitaminas, ó Vitaminas Vitaminas E complementos Vitamina C Vitamina B Vitamina de tudo Cota Espécie Esse prédio Ao fundo aqui Que vocês estão vendo Aqui, ó É a prefeitura Clubhouse É a prefeitura Isso aqui é um restaurante Vemê Vamos ao red splendid Trabaja Vemê Isso aqui é 걸�uta Vemê Tchau. Tchau. Gente, isso aqui é uma casa tombada pelo patrimônio histórico, né? Ela não pode sofrer nenhuma alteração na fachada e nem na parte interior. Aqui, ó, tá escrito, tá gravado na madeira. É um Salmo 46, acho que é o Salmo 46 que tá escrito ali. E quer dizer, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Gente, voltei aqui porque eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Então, voltei aqui pra agradecer por vocês terem ficado assistindo esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do joinha, que é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Ó, comenta aqui, tá? Escreve aqui embaixo aqui pra eu saber tudo que vocês acharam, aceitando sugestões e dicas de próximos vídeos, tá? Me sigam lá no meu Instagram, rotinando, convá, petas, tudo junto. Compartilha com aquele amigo ou com aquela pessoa que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo. Inscreva-se no meu canal, vou ficar muito feliz em recebê-los aqui. Dê bastante joinha, tá bom? E espero que vocês gostem. Ou espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom, gente? Um beijão. Um bom final de sexta-feira pra vocês. Um bom começo de final de semana. E volto com o próximo vídeo. Tá bom? Obrigada. Tchüss! Tchüss! Tchau.